De prova! O projeto Desbravando Capitais completou um ano neste domingo e começou pela cidade de Florianópolis. Além da capital catarinense, o casal já morou em Curitiba, Campo Grande, Cuiabá, Goiânia, Brasília e Palmas. E o próximo destino é Belo Horizonte. A ideia surgiu depois que a Fabiana e o Gustavo saíram de Bauru e viveram 10 anos em São Paulo e procuraram conhecer o máximo da capital do estado. E a partir disso eles tiveram a ideia de fazer algo semelhante em todas as capitais, vivendo alguns meses em cada uma delas. Os dois são publicitários, então eles conseguem trabalhar remotamente de onde estão, que facilita também o planejamento. Aí lá no nosso João Borumarilli região a gente conta toda a história, eles explicam todo esse projeto. Aquelas ideias que todo mundo vira uma hora e fala assim, nossa, vamos fazer isso. Será que dá certo? Tem que ter coragem. Vamos pegar e colocar a mochilinha nas costas e partir pra isso? É isso aí, tem que estar preparado. Vontade sempre dá, né? Quem nunca? Eu já parei, já pensei assim várias vezes. Nossa, eu podia viajar o mundo com a mochila nas costas e... Tem que se desprender de algumas coisas, né? Tem que ficar tranquilo, ser simples, né? Porque... Não, e acaba encontrando muita coisa, né? Que no caso deles eles devem ter planejado de uma outra forma. Que eles mudam, eles vão... Isso, eles vão de carro, né? Levando as malas e tal. Tentam alugar um lugar que já esteja mobiliado pra facilitar e ficar aquele período, né? Que aceite um período, né? Pra eles ficarem ali. Aí agora só o destino que eu, se eu não me engano, de Fortaleza, que eles vão mudar um pouquinho, que eles vão de avião. Mas... Então aí, no planejamento. Tomara que dê certo. Pretendem terminar em 2024. Muita história pra contar. Tomara que seja muito bacana e também que renda bons frutos. E que inspire outras pessoas, já pensou? Isso aí. Começo de ano, né? O pessoal tá com ideias novas. Mas tem que planejar também. Não vai sair por aí assim sem planejamento. Com certeza eles devem ter planejado bem isso aí também, né? Sim, com certeza. Não foi assim do nada. É isso? É isso. Mari, obrigado pelas informações, tá? Uma ótima tarde pra você. Boa semana. Obrigada. Uma ótima semana pra você e pra todo mundo. Até amanhã. Até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Desprova! Desprova! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.